O fundador do jornal O Peru Molhado de Búzios, o jornalista Marcelo Lartigui, de 60 anos, morreu ontem após sofrer dois ataques cardíacos. Parentes e amigos foram se despedir do jornalista no velório que aconteceu no Cine Bardot. Acompanhe. O velório aconteceu no principal cenário da cultura buziana, o Cine Bardot. Parentes e amigos se reuniram para prestar as últimas homenagens ao jornalista Marcelo Lartigui. Um cara nota mil, praticamente buziano, não é nascido aqui, mas é buziano. Um grande amigo da cidade e de todo mundo. Acho que não tem quem reclame do cara, acho que não tem ninguém contra. Marcelo estava internado no Hospital Silvestre Adventista, no Rio de Janeiro, e morreu depois de sofrer duas paradas cardíacas após um transplante de fígado. O órgão foi doado pela filha dele, Eva, de 18 anos, que se recupera bem. Marcelo foi fundador do jornal O Peru Molhado, criado em 1981. Irreverente e ousado, o periódico sempre foi conhecido como Pasquim da região dos lagos, características que representam bem a personalidade de Marcelo. Eu sempre fui um grande vigarista, gente de primeira linha, sabe? Era um vigarista do bem, sabe? Aquela pessoa que a pessoa perdoava a dívida, tá? Quando contava a história, sabe? Enfim, como aqui também tem muito vigarista, até a palavra tem tudo vigarista dele, não é minha, não. Muito bem, a imprensa, toda a imprensa, né? Lamenta a perda do jornalista que tinha um dos jornais mais tradicionais lá da região dos lagos. Música Música